Pessoal, vamos falar sobre a Lei Rider da Espanha, que foi uma tragédia para os entregadores lá na Espanha, um terço do pessoal que trabalhava com entrega perdeu o emprego lá, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Heloís, Eder Senna e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, aqui está explicado o desastre da Lei Rider. 10 mil entregadores pararam de trabalhar com entrega simplesmente porque agora lá na Espanha, pela lei, você tem que fazer uma contratação formal de entregadores de aplicativo. Ou seja, o que a Espanha fez lá, o equivalente aqui no Brasil, seria obrigar o Uber Eats, o iFood e outras empresas do gênero a assinar a carteira de todos os entregadores que trabalham lá. A expectativa seria, olha que ótimo, vamos resolver, vamos acabar com a prefeitura, precarização do trabalho, não sei o que lá. Você está vendo um monte de esquerdista falando isso, é lógico, o governo na Espanha é absolutamente esquerdista, de extrema esquerda, e lógico, fizeram essa besteira, estão querendo fazer aqui no Brasil também. Recentemente o Bolsonaro sancionou uma lei que permite alguns tipos de seguro, obriga o pagamento de seguro e coisa e tal, o que já fez a Uber Eats ir embora daqui, lá também quando entrou essa lei, que é muito mais pesada que a daqui, daqui foi só obrigação de seguro, não tinha todo o peso da contratação formal. Lá não, lá é a contratação formal, carteira assinada para ser entregador. O que aconteceu? Várias empresas simplesmente meteram o pé e foram embora. Olha, o nosso modelo não é viável desse jeito e tal. As que ficaram, no final das contas, acabaram adotando outras formas de organização. Tipicamente o Uber Eats lá, eles estão fazendo um acordo com grupos de pessoas, então você junta um grupo de entregadores, aí vocês formam uma empresa que decide entre vocês como é que vai pagar a cada um, e aí o Uber Eats contrata essa empresa dentro das regras anteriores. Então, na prática, não muda nada, continua a mesma coisa, só que agora você tem todo mais uma dor de cabeça, as pessoas que fazem entrega de criar uma empresa, de ter que repartir o dinheiro lá, pode dar um monte de confusão, tem que pagar mais imposto, então, ou seja, no final das contas, só piorou para essas pessoas que continuaram lá. Ah, mas então como é que ficou? Se demitiu um terço do pessoal, quer dizer que os outros dois terços agora estão com carteira assinada, né? Não! A quantidade de pessoas que teve a carteira assinada, no máximo 4 mil, eles estimam, e foram aqueles que acabaram ficando como fixos de supermercados e restaurantes. Aí alguns realmente optaram por isso, ao invés de continuar usando o Uber Eats, lá eles não tem iFood, né? O iFood é específico aqui do Brasil, lá é o Uber Eats, tem alguma Glovo, tem algumas outras empresas por lá. Essa Deliveroo foi uma que vazou, falou, não, esse daí não entrega nosso modelo de negócio, foi embora. Agora, a Amazon também demitiu um monte de autônomos que faziam entrega pela Amazon e agora está só com os contratados dela, então, ou seja, não gerou nenhum emprego novo com carteira assinada, apenas demitiu. Ou seja, no final das contas, piorou a situação totalmente. É o que eu falo para vocês. Legislação trabalhista, você pode até argumentar que ela tem talvez uma boa intenção, ela tem um interesse, ah, não, vamos botar essa legislação de salário mínimo, porque realmente é muito ruim uma pessoa ganhar menos do que tanto, do que o suficiente para ela conseguir viver e coisa e tal. E eu concordo que é uma coisa triste isso, eu concordo que seria ótimo se todo mundo ganhasse um salário decente e coisa e tal, mas a verdade é que, na prática, quando você adota essas leis coercitivas, essas leis obrigatórias, você gera um problema. Sempre que você tem uma lei coercitiva sobre uma relação voluntária, e a relação de emprego é uma relação voluntária, essa lei coercitiva tem um custo, ela embute um custo, se ela tem alguma coisa para fazer, ela tem um custo ali. E essa lei coercitiva sobre uma relação voluntária vai fazer com que, 100% das vezes, quem paga o custo dessa lei seja a parte mais fraca da negociação, tipicamente o empregado. Por que isso? Porque é lógico, se ninguém precisa contratar ninguém, as pessoas só vão contratar, se valer a pena. Como tem muito mais gente querendo ser contratado do que gente contratando, a parte mais fraca ou a parte com menos poder de negociação é o empregado, ele acaba arcando com custo. É o que aconteceu lá com o Uber Eats, agora os empregados, as pessoas que faziam entrega têm que se organizar em um grupo, formar uma empresa, estabelecer uma empresa para continuar prestando serviço para o Uber Eats. E aí, agora todo esse custo de montar empresa, pagar imposto, não sei o que lá, isso tudo agora foi adicionado. A pessoa, no final das contas, agora está recebendo menos. Por quê? Porque, em tese, é o que determinou a lei lá. Uma das empresas, a própria Globo, ela está bancando o caso contra o governo. Ela entendeu que, do jeito que ela está fazendo agora, não está abraçado por essa lei. Como é que ela coloca assim? Você entra no aplicativo dela, você quer trabalhar como entrega, você fala só, eu aceito fazer entregas, no mínimo, pelo valor de tantos euros, tantos euros por quilômetro. Então, eu só aceito se for esse valor. Se for menos do que isso, eu não quero pegar nenhuma oferta, não quero pegar nenhum caso. E aí, pronto, eles estão entendendo, a Globo está entendendo que, dessa forma, eles não estão abraçados por essa lei nova da Lei Heide. Então, eles continuam operando da mesma forma que eles operavam antes, só que agora você vai lá, o entregador tem que dizer qual é o mínimo que ele aceita trabalhar antes de entrar no aplicativo, na hora que entra no aplicativo. Isso significa o quê? Se você botar um valor muito alto, ótimo, só fazer entregas que têm um valor alto, mas, ao mesmo tempo, você vai acabar pegando poucas entregas. Se você bota um valor mais baixo, legal, você vai fazer mais entregas, mas vai ganhar pouco. Então, assim, no final das contas, o que eles estão falando é que, justamente, esse modelo, como a pessoa diz quanto ela quer ganhar, isso não se enquadra na relação trabalhista que eles estavam pretendendo incluir na coisa. Agora, repara como é que isso se torna uma coisa ruim para o entregador também. Esses aqui, a maior parte dos entregadores está aqui, dos que continuam empregados, estão na Globo nessa situação. Ou seja, estão fora da Lei Heide, embora isso esteja sendo contestado lá no Ministério do Trabalho, está tendo essa disputa aí. Repara como é que isso também piorou a situação para eles, porque, embora eles continuem trabalhando do mesmo jeito que antes, agora eles têm que chutar um número. Se você chutar um número alto, você faz pouca entrega. Se você botar um número muito baixo, você vai fazer muita entrega, mas vai ganhar muito pouco. Então, ou seja, o que antes era um algoritmo da própria empresa, que já otimizava o melhor valor, dado a quantidade de pedidos que tinha na hora e coisa e tal, agora o cara que quer trabalhar ali tem que ficar chutando o número para ver o número ideal, para nem trabalhar por pouco demais, nem ficar parado esperando uma entrega de valor mais alto. Piorou a situação para todo mundo. E olha só, essa lei Heide foi feita lá pela Yolanda Dias, que é a ministra do trabalho ultra-esquerdista da Espanha. É a mesma que está conversando com Lula sobre reforma trabalhista. Olha essa merda vindo para o Brasil aí. Eu não tenho essa preocupação, porque eu acho que não tem chance nenhuma de Lula ganhar a eleição esse ano. Aliás, eu acho que nem candidato ele vai ser. Mas, olha o espectro que nos ronda. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.